Ae jovens aventureiros, as vacas do Getrusquital aí, secada aberta, isso aqui se passar o carro do Detran, o caminhão, levam todas, levam elas, e o cara pode chegar na hora, não tem jeito, depois que eles param, que pegam, laçou, colocou, já era, o carro transporta para o Detran, transporta, avisando aí que tem um gato aí, transporta para o Detran, o pátio, o cara indo lá buscar, vai lá buscar, paga uma taxa por não sei o que, vai gastar quase R$ 800, tudo bem, a vaca vale, mas quando pega um carneiro, um jumento, é a mesma coisa, é para o animal, entendeu? Então, quando é pego, o Detran leva, tem essas taxas que tem que ser pago, e, não interessa, tem essa taxa, tem que pagar, já vi vídeos de confusões, muitas confusões, de um dono chegar, por exemplo, e eles estão laçando na hora, pega, coloca dentro, querendo tirar, e não pode, dá briga, dá confusão, às vezes é só se o cara passa por nada, já tem, o cara passa por nada, só que aí é complicado, aí vem denúncia, polícia, dentro do mato, aqui rapaz, ainda está muito verdinho, eu passei esses tempos em fazer, que ele secava, mas vai secar, o mato ele está bem amarelado assim, é porque ele já deu o fruto dele, chegou no final, vamos dizer assim, aí ele começa a secar, a folha dele começa a secar, que os novos vão saindo de novo, quando o inverno é longo, quando o inverno é longo, ele consegue sair outro, olha, tem uns verdinho no meio, não é, tem uns verdinho no meio, não é outro, tem uns maiores, eles vão caindo, sim, mas eu estou no assunto aí dos animais, então é assim, pegou, meu amigo, da era, eu tenho um vídeo aí, ajudando, ajudando o Detran a pegar os animais, eu filmei eles pegando os animais, vou deixar no caixa aqui em cima, vem aqui em cima, beleza? aí, então, é, nós vamos aqui, beleza? é, 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 é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL